Oi galera, hoje estou trazendo um vídeo divertido de geleca moeba da Frozen, divertida e brilhante. Quem pediu foi uma linda inscrita no meu canal e que me acompanha sempre. O nome do seu canal é Mundo de Carolina, espero que goste. Vamos ver os materiais. Eu vou usar bicarbonato de sódio. Olha aqui, bicarbonato de sódio. Água boricada, cola transparente, colher, vasilhame, vamos passo a passo. E corante ou cola azul, para dar a cor. Vamos passo a passo. Vamos colocar água boricada nesse depósito. Vou despejar aqui a água boricada. Uma colher de bicarbonato de sódio. Deve sopa. E vai mexendo. Essa mistura tem que dissolver. Tem que mexer essa mistura para dissolver. E nessa outra vasilha aqui, ó, você vai pegar a cola, você vai pegar a cola branca, ó. Tá mais um pouquinho. Vai colocar um pouquinho de corante ou tinta azul. Então, como eu tenho a tinta azul, eu vou colocar. Então, você vai mexer. Vou mexer mais um pouco. Então, pessoal, tá já quase pronta. Então, eu vou pegar essa mistura aqui, ó. E coloquei aqui a cola branca com a tinta que formou esse creme azul. Então, eu vou dar mais um brilho nela. Eu vou colocar esse brilho, esse glitter, ó, branco. Ele não vai modificar a cor, mas ele vai dar um brilho divertido. Então, é uma brincadeira bem divertida. Que você pode brincar com quem você quiser. Com essa melequinha. Essa melequinha do Frozen. Da Frozen. Então, você pega essa mistura e coloca aqui dentro dessa outra mistura, ó. Dessa solução aqui. Então, você vai mexendo, ó. Mistura com o creme até ela se soltar. Mistura com o creme até ela. Já tá soltando. Já tá formando a melequinha. Tá? 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 Né? Então, menina, essa água já tá separando. Você vai pegar a meleca da moeba e vai colocar ela em outra água para sair o resíduo da tinta, pode pegar com a mão. Ó, tá vendo? Olha a água já escurecendo, tirando o resíduo da tinta. Então, já tá formando a meleca, a moeba, já tá formando a moeba. Então, vamos correr. Você vai amassando. E a moeba vai formando e você vai se desvestindo. Vai ser bem legal e divertida. Deixa escorrer mais a água um pouquinho. Ou você coloca a moeba debaixo da torneira ou você coloca a água num potinho e joga ela dentro para se soltar. E ela vai se formando assim. Você vai se divertindo e vai brincando. Você vai ficando fazendo bola, formando bolinhas. A água vai soltando. Olha só. Olha aqui a moeba. Bem legal, macia. Ficou bem maciazinha ela. Bem divertida. Ainda tem água para escorrer. Mas você aperta, ela fica macia. Eu espero que você goste e se divirta com essa massinha da Frozen. Uma garotada. Olha só. Meninas, olha só. Uhul. Espero que você tenha gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, meninas.